Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Hollow Knight, aliás quinquagésimo né, e hoje, opa, eu não tenho mapa dessa área E hoje eu vou tentar pelo menos voltar ao início para nós darmos um backtrack Eu acho que eu já vim aqui, ah tá, 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 já vim aqui, beleza, é que assim, o backtrack ele tá meio longe, tá, ah, cara, onde é que eu vou conseguir voltar? Ah, putz, vai demorar para eu chegar na estação do Stag, do Bezonho, do Bezonho, vai demorar um pouquinho, cadê, ó Aqui é a estação central, beleza, aí é o Ancient Basin Ah, ali tem um boss que nós precisamos enfrentar, né, vou enfrentar depois, tá, gente, mas eu vou enfrentar sim O mais próximo tá aqui, ó, subindo, sobe tudo, apesar de subir isso aí é horrível, né, e a direita Beleza, não, não, se eu for lá para o Deep Nest eu também não vou conseguir voltar rápido É, não tem o que fazer, vai ter que voltar mesmo E agora que estamos com pulo duplo, né, nós conseguiremos aí, pelo menos, ir na maioria, por quê? Não se esqueçam que ainda temos uma barreira, é, preta lá, que não deixa a gente passar, tá Filhão, agora tem um pulo duplo, filhão Ó, e é completamente controlável, ou não, pera aí, deixa eu ver, vamos ver, ó, e dash, pula Ah, ha, 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 pulo, dash, duplo, muito bom, muito bom, beleza Bom, eu vou subir aqui e a gente já volta, tá, bora lá Beleza, pessoal, voltamos aqui, ah, se eu não me engano, é para cá, opa Foi mal, gente, que eu tô meio desacostumado Vocês viram, né Oi Ah, eu não pude deixar de aproveitar Beleza, ótimo Ah, para cá, tem uma porta nessa cidade, que ela está trancada Então, já sabe, né Se não me engano, não é essa, é aquela de cima Ai, 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 ai Tá, parabéns, parabéns Se não me engano, é aqui, tem um monte de bison Oh Ai Eu Meu Pai amado Olha onde eu voltei É, eu vacilei, gente Eu vacilei mesmo É, como eu disse, né Eu não jogo direto, eu esqueço Eu fiquei, eu apertei os seis botões antes de poder me curar Ah, mas vamos lá, vai Beleza, pessoal, cheguei aqui onde eu perdi meu corpo Minha alma Obrigado Dois mil não se consegue todo dia, né Tenho que falar que isso é sacanado Beleza, bom Ah, tem uma Antes de vir aqui, não Antes de vir aqui não Eu irei aqui Nessa estrutura Ai Filha da mãe Só um momentinho Aqui, ó Ah É uma É uma fonte térmica, né Uma fonte termal Som de stress marisa Uma voz Que alivia Todos os pesos E as mentes É Preocupáveis Não Fala-se essa linha de piano, né Na moral Olha isso Tem muita coisa aqui Será que é um boss Por que que tem todos esses Tronk Tronk Você parece Ah, você está bem magrinho Icecranner Eu não sei Esse é o jeito de ser Eu reconheço Apenas Apenas olhe para mim Grande Gordo Olheoso Um inseto Alguma coisa Não, não Não é à toa Que eu não sou popular Peraí Ah não Não é à toa Que eu sou tão popular Por aqui Ah Eu acho Eu acho Que essa Eu acho Que aqui Ela come inseto Eu estou achando Não sei Talvez Será um Chefe Demora Vamos ver E tudo isso Como assim Paulo Que Beleza Já foi Obrigado Só deixo Eu ir Aqui Olha Casa Dos prazeres Beleza Beleza De volta De volta Que eu estava Usando Ah Um atalho Eu sabia Que Eu sabia Que nesse lugar Assim Não 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 Ia ter Nada Praticamente Bem-vindo Bem-vindo ao meu palco Pequeno Eu sou Marisa A cantora Do rejuvenescer Não 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 É Apesar Desse lugar Apesar Do Do Olhar Do Parecer Triste Desse lugar Você Você Terá Dificuldades Em acreditar Você Não Poderá Acreditar Mas Uma Plateia Imensa É Ouvira Me Cantar Né Então Alguma coisa Aconteceu A audiência É Vamos dizer Que foi Abruptamente Interrompida Eles Começaram A sair E eu Continuei A cantar Até Que minha Voz Ficou Silenciosa Em seus Ouvidos Talvez Se você Suportasse De me ouvir Cantar Seria O primeiro Em eras A me ouvir Amor Eu acho que não é sintetizado, é cantora mesmo. Mesmo se for apenas você, foi uma coisa maravilhosa ter uma audição novamente. Bom, nós fizemos o desejo dela, né? Pelo menos. Pelo menos fizemos o desejo dela. Caraca, que ambiente triste, cara. Eu esqueço disso. Porque por mais que você tenha as batalhas, você tenha a música envolvente, você ainda sente o vazio, cara. Na moral, eu vi esse jogo. Também não sei se eu já comentei, né? Mas tem a DLC gratuita que lançou. Assim, você paga baratíssimo nesse jogo, 35, 36 reais, né? Ainda com promoção, ainda 18, 17, teve a DLC baratíssima, é baratíssima, a DLC gratuita. E que adicionaram boss, novas áreas, um monte de coisa. Então, nossa, cara. Hollow Knight, sinceramente, é o melhor de 2016. Isso não, eu tenho que ver, sinceramente. Que? Bom. Vamos lá, agora, tentar voltar, né? Para o... Para, como é o nome? Dirt Mouth. Né? Voltar para Dirt Mouth. E vamos dar um backtrack. Desce, não, isso, desce, muito bom, obrigado, ó, vocês são uns porcarinhos, não, não, isso, desce, 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 mais, ah, é, ó, eu acabei de ouvir uma bela canção, então, sinceramente, é, belaz, não, é, 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 pra cá mesmo, é, beleza, ótimo, isso que ainda tem alguns cheques para enfrentar, não que eu deveria enfrentar agora, né, mas conforme formos, é, explorando as partes, nós vamos fazer o que tem que ser, O que é isso? Amesoro! Amesoro! O que é isso? O que é isso? Bom, não tem nada para vender. Ela eu duvido que tenha, sinceramente. Nada, nada. Ah, papo nada. Pô, comprei tudo. 2.300? Vamos ver o que ele tem a falar, né? Acala, tempo. Muito bom. Acala, tempo. Acala, tempo. Acala, tempo. Porque falaram que ele te direciona, né? Ah... Será que é isso? Por exemplo, ele falou das ruínas, né? Ah... Deve ser isso. Ali tem, né? Uma estrutura que nós não fomos ainda, né? Mas... Vamos... Vamos... Ah... What the... Fuck? Infected crossroads? Eita... Preula... Calma, calma aí, calma aí, fera! Calma, calma aí, 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 calma Tá, beleza. Para cá. Tem esse Green Path aqui. Ali, ó. Seria muito... Não, não dá. Vai ter que ir por aqui mesmo. Ok, vamos lá. Caraca, velho. Tá tudo infectado agora? Pera aí. Não me fala que até aqui está infectado. Ah, bom. Até aqui. Ah, não. É porque eu ainda estou no crossroads. Tá. Aí nós aqui vamos... Olha, pra cá não parece que a gente deixou alguma coisa. A não ser pra lá mesmo. Aquele rolo de cliffs. Ah, que bom, gente. Aí é o seguinte. Vocês deixem aí nos comentários se vocês querem que eu faça uma gravação do backtrack. Ou se vocês querem que eu corte, né? E pule pra momentos chaves, né? Onde nós estamos explorando ou alguma coisa do jeito. Ah, cadê, 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 cadê? Uxi, tá longe. É, tá longe. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cadê, cadê? Ah, eu acho que não vai demorar muito não. Uma coisa a gente faz assim, ó. Pronto. Ai, que casca. Ah, ainda tem algo que nós temos que passar por debaixo da água, né? Ah, eu falei, ó. Já são três fases que a gente... Três telas que nós passamos. Enquanto isso vai pegando dinheiro. Ainda tem que pegar as coisas do... De sonhos ainda, né? Ah, tá. Assim, não que nós tenhamos pegado tudo aqui, tá? Mas realmente pode, é... Talvez tenha algumas coisas no meio da fase. Mas aí é fazer 100% de exploração. Aí também é um pouco pegado. Beleza. É, pra cá mesmo. Ah, não, eu impedi... Não, vai. Eu impedi a sua espadada, vai. Por favor, né? Sejamos frangos. Aqui eu não dei aquela explorada, né? Na primeira vez que eu vi. Que eu vim pra cá. Ó. Pra cá eu vim. Eu não vim pra cá. Eu não vim pra cá ou não tem mapa? Nossa, velho. Não, eu vim pra cá sim, pô. Aqui não deve ter mapa. Aí, não. Vim pra cá sim. Oxi! Será que aqui eu... Eu peguei a... Essa raiz dos sonhos aí? Eu não peguei. Ela tá inteira ainda. Que bom que nós voltamos, né? Oh! Oh! é aqui não deixa eu passar mas beleza aqui foi onde eu peguei alguma coisa do ídolo pra cá não tem nada deixa eu pegar aqui que é mais complicado tem um lugar ali que eu também não fui pelo que eu vi no mapa tá ok aqui já zerou agora é só vim caindo tá beleza aqui ó ué eu não entrei ali por que que eu não entrei ali ou eu entrei eu não entrei isso aqui meu deus ah eu nem vi acabou não ainda não tá bom esse aqui eu já tinha ah deve tá aqui talvez ah ok agora é procurar tá vou dar uma pausa e já vou beleza pessoal acabou faltava só um cadê cadê e aí ele falou deserto né os insetos reduzidos eu nunca usei a dream nail nessas raízes é verdade é verdade bom beleza vamos pra cá porque é o que tudo indica eu não fui pra cá não me perguntem por que é na parte de cima é na parte de cima esse mundo que ajuda tanto já comprei o mapa daqui né eu não tava com a luterna eu não tava com a luterna e aí tá pensei que era um lugar ali ah não tô voltando tá estou voltando oh opa 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 o que que é esse essa raiz ali ah cheio de borboletino oh 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 eu acho que eu vou voltar por ali destruindo uma parte aqui em cima falei atalhos né pessoal atalhos um um boss não pera aí como é que ah não tem um banco lá em cima chum um um dois um dois 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 três três dois Eu acho... Opa! Ah! Eu vi que você pegou minha bênção. Eu não me lembro de ter te dado, mas minha memória está meio... Eu estou com falta de memória ultimamente. Não é tão calmo aqui. Um lugar perfeito para descansar. Eu acho... A gente precisa testar isso aí lá no banco. Mas eu acho que isso aqui vai transformar praticamente a minha vida inteira em azul. Ou seja... Pelo que eu entendi, eu acho que eu vou poder tomar dois hits. Para cada vida perder. Ou seja, são 14 de vida no momento. Não é ruim. Não é ruim. Porém, ali ainda falou. Se você usar, você não poderá se curar. Aí fica complicado. E também, ela ocupa quatro slots, cara. É muita. Opa! Se eu não me engano, aqui no começo tinha um bonde, né? Não tinha um bonde? E o que que tinha aqui? Como assim, cara? Eu sou o Gorby. Bom, 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 bom. Ou seja, é... É... Ajoelhe-se para Gorby. Uma grande... Uma grande mente. Eu sou o Gorby. É... Crescer, 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 crescer. Ou acender, né? É... Não. Ainda não. Primeiro eu preciso salvar, né? Cara, que susto, cara. Veio o bizurinho ali, eu... Eu vou descansar aqui. Entra. É muito legal, né? Fazer isso aqui, mas... Deixa eu ver. Ah, Johnny's Repose. Que legal. Mas beleza, pessoal. Vou deixar esse vídeo por aqui. Muito obrigado por terem assistido. Dúvidas, críticas, sugestões, curtidas e compartilhadas. Fica a cargo de vocês. Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.